O item 25 é o processo 48.500, 48.98, 2012, 22. Recurso administrativo interposto pela empresa Guasco do Brasil Limitado em face do AI-1-2011-GTE, mediante o qual a agência de regulação e controle de serviços públicos do estado do Pará aplicou penalidade de multa em razão de irregularidades constatadas na UTE breves. Diretor Arlato, doutor Julião Coelho. Senhoras e senhores, aqui a multa lavrada pela Arcon foi de R$ 86.000,00 aproximadamente. E a Guasco alega em recurso que o descumprimento do prazo de 45 dias para a lavratura do alto, entre o termo de notificação e o alto, diz que o vazamento de óleo do motor e as trincas na bacia de contenção dos tanques e de abastecimento de óleo, além de já terem sido reparadas, não prejudicaram a continuidade da geração de energia. Aponta que a divergência entre a potência instalada da usina de 7.200 KW e a potência otorgada de 8.000 KW atribui-se à circunstância de, no momento da fiscalização, o grupo gerador 4 da UTE breves estar temporariamente transferido para a UTE Alenquer, a fim de atender a demanda local. Afirma que a transferência momentânea do grupo gerador 4 para a UTE Alenquer não comprometeu a oferta de energia no município de Breves. E, por fim, diz que a multa, caso não anulada, deveria ser convertida em advertência. Consultado, a SFG recomendou o reenquadramento de uma das infrações e a conversão da multa em advertência ou relatório. Procuradoria? Aqui a Procuradoria não examinou esse processo e então a nossa análise ficou prejudicada. Senhores, sobre a questão do vazamento de óleo do motor e trincas na bacia de contenção, o que diz a Guáscora é que isso já foi resolvido, mas a infração está caracterizada. Quanto à divergência entre a potência constatada na fiscalização e a potência otorgada, o que aconteceu é que o titular da usina transferiu uma das unidades para uma outra usina e fez isso sem passar por anuência da ANEL. E a SFG entende, então, que está caracterizada a infração ao inciso 10 do artigo 2º da Resolução 389, que dispõe sobre obrigação de prévia anuência para qualquer alteração de característica técnica. E, por isso, sugere o reenquadramento da multa do artigo 4º, inciso 18 da Resolução 63, para o artigo 5º, inciso 5. E eu estou seguindo essa recomendação da SFG, quanto ao enquadramento. Por fim, sobre a dosimetria, a SFG apontou que na dosimetria feita pela agência estadual, não estão discriminados os critérios de dosimetria, abrangência, gravidade e outros. Então, a SFG sugeriu uma dosimetria para o caso, que levaria a uma multa de R$ 1.700, que a própria SFG sugere que seja convertida em advertência. O valor da multa é pequeno na dosimetria da SFG, mas converter em advertência eu acho que não é o caso, porque transferir uma unidade geradora sem anuência, eu não consigo reputar isso como de pequeno potencial ofensivo, ainda que o valor da multa seja pequeno. Então, mais uma vez, a rigor, a gente poderia ter tirado toda a usina de lá sem falar, sem ouvir o órgão regulador. De fato, não houve nenhum dano, não houve prejuízo ao abastecimento da região, mas eu não consigo conceber isso como pequeno potencial ofensivo. Portanto, eu voto por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento a fim de reduzir a multa de R$ 86 mil, aproximadamente, para R$ 1.716. É o voto. Ok. Em discussão, essa redução, afinal de contas, é pelo reenquadramento lá no outro grupo, ou pela redução da dosimetria? É o seguinte, as duas coisas somadas, quando houve o reenquadramento, tem a já... Não, não, desculpe. Quando há o reenquadramento, na verdade, em tese haveria o aumento do valor, porque sai do quarto para o quinto. Mas o percentual lá é que estava muito exagerado, estava 10% para a abrangência, aí a SFG manteve. Gravidade de 40%, danos e vantagem 20% cada um. Danos e vantagem não tem. Gravidade de 40%, eu também achei que era exagerado. Quer dizer, a SFG apontou como exagerada. Então, considerando a dosimetria sugerida pela SFG, chega-se no valor de R$ 1.700. Aí a minha divergência com a SFG é quanto à conversão e advertência. Eu sei que o valor da multa ficou pequeno, mas decorre do fato da própria usina ser muito pequena. Agora, converter, eu achei que não. Pelo sinal, né? Basicamente pelo sinal. Talvez, seu jurado, não conheço bem o caso. É provável que tenha sido um sistema isolado. Aí tirar de um... E essas usinas, em geral, tem 30 máquinas e 10% delas de reserva. Então o cara tirou uma reserva e colocou para um lugar que talvez estivesse zero. Talvez por isso a multa tenha sido pequena. Mas concordo que pelo menos eu teria que ter avisado, não pego o telefone. Mas acho que é de bom tamanho. Ok, tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também eu... Quer votar ainda? Estava acompanhando a minha sala, o Branco tem conforto em votar com o relator. Também eu voto com o relator. E tu então decidiu por conhecer depois de ter posto para Guasco do Brasil quando despacho 4.204, 2.012 da Arcon e dar de parcial provimento em fim de reduzir a multa de 86.168 reais para 1.716 reais e 78 centavos. Só um minuto. Agora é bloco, né? No item 25, que é o caso lá da Guasco que a gente acabou de votar, a gente acabou de votar que foi uma multa que caiu de 80 para mil. Eu comecei a olhar aqui e eu estou achando que não é mil, é 11. Então, para não errar duas vezes, como ainda está dentro da mesma deliberação, a gente já fez isso antes, eu tiro de pauta e aí trago na próxima para... Eu estou achando que é 11 num cálculo que eu fiz aqui, não seria mil, mas é melhor eu fazer isso depois e checar com a área, não conseguir falar com a área e na próxima reunião eu trago. Então, tem como, Fred, ficar retirado de pauta? Por favor.